Gente, tudo bem com vocês? Gente, comigo só tudo bem. Gente, hoje eu vou levar vocês pra conhecer o Parque da Cerejeira, o Parque do Carmo. Vamos lá comigo? Então vamos. Tá um frio de lascar, gente. Então, gente, a gente já chegou aqui no Parque do Carmo. E aí eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Aqui é muito lindo. Eu já vim outras vezes aqui, só que foi pro outro lado do bombeiro. Agora que nós cheguemos, não foi, filha? Demorou tanto. Nós saímos de casa, era três horas. Agora que nós estamos chegando, já tá a noite. Eu acho que agora deve ser umas cinco e... Pô, o chinelo, então. Vixe, que lindo. Que lago lindo, olha. Nossa. Tá tendo, tipo, um festival lá. Lá onde tem as flores. Aí a gente tá indo pra lá. Ai, meu Deus, que coisa linda. Muito maravilhoso. Tá eu e a minha amiga, ó. Minha amiga que tá filmando ali. Que frio é esse? Meu Deus, acho que eu tô no outro canto. O negócio está muito frio. Ai, parece que abriu pra porta da geladeira. Gente, fechou a porta da geladeira. Tá muito frio. Olha que lindo, gente, ó. Ai, que maravilhoso. Tá muito frio. Meu Deus, como tá insuportável. Ainda perto do lago. Ó, o menino veio lá atrás. Agora eu vou filmar ali. Eu não sei. Eu nunca vim aqui. É quando tá florido, né? Essa é a primeira vez. Mas eu não sei qual é o lado que é. Que fica florido. Eu não sei se é pra lá. Vou vir agora. Tô ansiosa. Gente, voltando. E agora que nós estamos indo. Olha lá. Meu Deus do céu. Nossa. Então, gente, até que fim. Nós chegamos no parque, né? Agora na parte da cerejeira. Aí agora eu vou entrar. Não, pera aí, meu. Aí você tá grande demais. Nossa, gente, que lindo. Que pena que não dá pra ver direitinho. Já tá noite. Mas, mesmo assim, ainda é lindo demais. Meu Deus, que coisa linda. Quer passar? É muito linda. Vem. O que é? Pachorro? Nossa, gente, que coisa mais linda. Vamos ver se eu consigo ligar o flash. Gente do céu, que lindo. Muito lindo. Mexi na lâmpada aqui. Olha que linda essa, gente. Pior que meu celular não tá ajudando. Ela é muito delicadinha, olha. Que fofa. É o nome dela? Muito linda. Não. Ai, que bonita. Então, gente, que pena que está de noite já, ó. Mas, mesmo assim, elas são maravilhosas, ó. Que coisa bela, né? É muito linda. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Bonito, né, gente? Ai, que maravilha. Muito bonito. As meninas estão ali tirando foto. Ai, que coisa linda. Pra mim é um sonho, porque eu tinha muita vontade de conhecer o Parque da Cerejeira assim, né? E nesse frio, né, é muito difícil sair de casa. Mas até que nós conseguimos. Olha que fofo. Vocês não têm noção. O parque vai até lá, ó. Tudo florido. Tudo, tudo, tudo florido. Tudo, 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 tudo. Né? Dá tchau, Valéria, aí. Tchau, pessoal. Tchau nada. Agora que nós chegamos, hein. Não, a gente vai embora. Vamos lá. Ai, que lindo. Muito lindo, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo tão maravilhoso. Muito lindo. Não dá mais pra ver. Não dá mais pra ver, gente. Tá muito escuro já. Ai, como é lindo. Nós já estamos indo embora. Nós estamos indo embora, ó. É uma pena. Um parque tão lindo desse. Mas a... Só tem luz aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Pra lá, ó. Tudo escuro, ó. E lá onde é o festival, que é lá na frente, lá na frente, não tem luz também. É incrível essas coisas, né? Um parque tão lindo desse. Começou a chover. E a gente está indo pra casa. Até que fim, né? E tá muito frio. É isso aí, gente. Quem gostou, ó. Deixa aquele joinha. E se inscreva no canal, tá? Bye, bye. Dá tchau, filha. Tchau. Tchau. Tchau.